Na infância riam de mim pela aparência Mas ninguém conseguiu fazer minhas costas o chão tocar Com os piratas da Big Mom eu protejo minha família Por isso que me aguarda, eu não posso abaixar Eu nunca de cada curio, família charlote Eu mexo com o nosso brando, com a Big Mom ninguém pode Essa mechar, o casamento irá acontecer Esse dia a milha viz bom que irá morrer A morte e a morte os separe, sangue por irão casar Se meus irmãos falharem, a morte vai os separar Do meu poder não vai escapar, cê não se morre Aqui tem uma fruta da massa Monte, Monte, não me iria Parece loguear, te enganou só visão Futuro eu posso enxergar, o raque do observação Deixa o que fizeram a mamada Que ninguém irá fugir Claro que seu futuro eu vi É morte Monte, Monte, não me iria Aqui vivo cês não sairão Não se arrepender, mexer com bando da vida No seu mate eu posso enxergar, o raque da obra Observação No lugar vou cair, constar minhas costas sujando Só desistir É que não vou virar, te perdem Vou matar agora o traço, aquele que vai enviar O mundo dos espelhos, cê tá preso aqui Podemos lutar do jeito cada um preferir Eu entendo o seu poder, posso repetir Agora entendeu que eu sou superior aqui Força e velocidade, tudo que cê faz eu faço O que cê quer perder primeiro Pensa, olha os pés no braço Acho que depois de apanhar, talvez vencê dá nossa diferença É a lata na nossa força e não sonar nossa recompensa É tudo o que pode fazer, sem poder de um capital É melhor não encostar as suas mãos nos irmãos É só tocar, se não quer perder E não diga, isso vai acontecer Sem aparência, ninguém pode ver Se você ver o moleque, tô chapéu de palha Vai, vai, vai Tu vai ser feio de céu, não, não vai se transformar Deixa eu virar, monte, monte, não me Esse é meu de perto, moleque eu consigo te ler Sei pra onde cê vai chocar, esquerda, direita Claro que você só vai se frustrar Foi você que o impedi de se mover Agora entendi porquê e a toda hora Se eu feri só porque cê foi definir Preferi também, quem foi, não vai graça tá agora Como portaram o que vieram Seus amigos não vai encontrar Veja o horário passar Esse é o fim da batalha Morte, monte no meio Aqui vem você gostar então Pode se arrepender, mexer com o bando da minha Só morte eu posso ver Com raqueta, observação Eu nunca vou cair Quer encostar minhas costas no chão Só desiste Aqui não foi melhor Perdei Foi bater para o chão Aquele Que vale o milhão Da coria Se diz que vai ser o rei dos piratas Que maturo Mogiwara Você está vendo muito no futuro Morte, monte no meio Aqui vem você não sairão Vamos se arrepender, mexer com o bando da binom Só morte eu posso ver Com raqueta, observação Eu nunca vou cair E encostar minhas costas no chão Só desiste Aqui não fugirão Perdei De bater para o chão Aquele Que vale o milhão Da coria E encostar minhas costas no chão E encostar minhas costas no chão Uma Y E encostar minhas costas no chão